Será que mais uma concorrente para Pudin chegou? Vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, sou o Dia da Voz e bem-vindos ao canal Spoiler System. O capítulo 1090 de One Piece teve muitas coisas nele. E uma delas é um novo possível casal. Vamos falar sobre isso, mas antes, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde sempre que temos vídeos novos por aqui. E sem mais enroação, bora para o vídeo. Quando a super pretendentes para o trio monstro, opções não faltam para os três. Para Luffy nós temos, por exemplo, Hancock, Margaret, Nami e tem mais gente aí. Já para o nosso querido Zorão da massa, temos Ryori, Tachigi, Perona. E agora para o Sanji, temos Viola, Pui e agora a Bone. Sim, no capítulo 1090, Bone fez um super elogio absolutamente do nada para o nosso querido Sanji. A super nova, ao saber que ele era um cozinheiro do bando, pelas palavras de Luffy, ela diz o seguinte, abre aspas. Nossa, além de lutar bem, ele ainda sabe cozinhar bem também? Fecha aspas. É claro que esse elogio da super nova chamou muito a atenção. Se tem algo que poderia fisgá-la, é o seu estômago. Uma beldade, comilona e o melhor cozinheiro de todos, é claro que seria uma dupla formidável. Ainda não tivemos uma interação entre os dois personagens de fato, mas como Sanji reagiria ao saber que alguém tão linda como a Bone está elogiando ele? Se ela realmente for para o Sanji, junto com os chapéus de palha, ao final do arco de Egghead, poderemos ver melhor a interação desses dois personagens. Bone e Sanji, para mim seria um casal perfeito, uma comilona e um cozinheiro. Diz aí, apesar que tem muita gente que está desconfiando dessas atitudes da Bone e achando que ela na verdade é Katarina Devon. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Deixa aí nos comentários o que você acha, se esse casal se daria bem, ou você está fechado com o time Sanji e Pudim. Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde sempre que temos vídeos novos por aqui. Obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!